Oi gente, eu sou o Léo do blog LVC Estilo e hoje eu vim gravar pra vocês a tag Instagram. É a rede social que eu posso falar que eu mais gosto e como eu achei essa tag muito legal, eu vou gravar pra vocês. Se quiserem saber minhas respostas, é só continuar assistindo ao vídeo. Bom, como eu não sei colocar foto aqui assim pra vocês verem, sabe? Eu tô com o meu tablet aqui, já tô abrindo o Instagram pra mim poder falar pra vocês e mostrar minhas fotos. Vamos lá? A primeira pergunta é... Qual o seu Instagram? Meu Instagram é arroba leonardolvc? Isso, leonardolvc. Próxima. Desde quando você tem Instagram? Sei lá, gente. Muito tempo. Não sei como ver aqui a quanto tempo eu tenho. Não sei ver, gente. Tem como ver? Não sei certinho quanto tempo eu tenho, mas vai ser entre dois, três anos, por aí. Que eu tenho meu celular... Esse celular que eu tô gravando pra vocês é um... Um ano e meio. Um pouco mais de um ano e meio. E quando eu... Quando eu comprei esse celular eu já tinha. Então fazia uns dois anos, mais ou menos. Próxima. Qual foi a sua primeira foto postada? Deixa eu abrir aqui... A pessoa quase não tem foto no Instagram e demora. A internet ajuda muito. Minha primeira foto foi essa daqui, ó. Eu tava subindo um vídeo pro YouTube. O primeiro vídeo que eu subi aqui pro canal... O primeiro vídeo do blog que eu subi pro canal. Só que esse vídeo já não existe mais. Eu excluí porque era muito horrível. Então eu excluí. Mas foi a primeira foto que eu postei, né? Então deixa ela aqui. Próxima. Você entra muitas vezes no Instagram? Sim, entro sempre no Instagram. Umas... Dez vezes por dia. Ou mais. Próxima. Qual a sua pior foto do Instagram? Foto minha? Vamos ver. Foto minha, que eu acho que foi a pior, foi essa. Aqui. Foi no dia que eu instalei meu papel de parede e foto aleatória, assim, que eu tirei. Minto. Minha pior foto é essa. Por que eu não apaguei ela ainda? Minha pior foto é essa. A postada aleatória e minha. É a pior de todas. Forever. Então, gente, nem precisa procurar lá no meu Instagram pra vocês me zoarem depois, porque não vai ter o cabelo escolar, tá? Mas era a pior. Próxima. Qual é a sua foto com mais curtidas? Próxima. Qual é a sua foto com mais curtidas? Não sei. Eu vou... Analisar aqui e eu gravo um final pra vocês. Próxima. Por que as pessoas te seguem e o que faz te seguir as pessoas? Me seguem? Não sei porquê. Alguns são meus amigos e outros, não faço a menor ideia, acho que por causa do blog. Talvez, não sei. E o que me faz te seguir as pessoas são os blogs delas e as fotos que elas postam. Acho que é o principal. Próxima. Quem foi a última pessoa que curtiu uma foto? Uma de suas fotos. Foi a arroba babau underline cariel. Espero que esteja certo e ela curtiu essa minha foto aqui, ó. Que é uma caneca da Loucos por Canecas que eu já fiz por sair uma vez. E, gente, eu tô apaixonada por essa caneca. Eu quero comprá-la. Ou ganhá-la. Talvez. Próxima. Sente um estilo de fotografia que você posta no Instagram. Eu posto foto minha e com minha com os meus colegas e foto de comida. Só. E fotos que eu tiro pro blog às vezes. Só. Próxima. Mostre de 1 a 3 fotos do seu Instagram. Então, eu vou mostrar as mais recentes e que eu mais gosto. A... Balei. A primeira que eu mais gosto foi essa que eu tirei domingo, há 3 dias atrás, indo pro sítio. Eu achei linda. Lenda. A próxima. Essa. Eu sempre quistei tirar uma foto da lua e meu celular não me permite ter uma foto do jeito que eu quero, mas eu fiquei satisfeita com o resultado dessa. Então, essa é a segunda. E a terceira. A terceira é essa, dessa baleia super gostosa, que eu vi no blog da Mel. Melina Souza, o Serendipity. E, gente, eu tive que tirar essa foto porque não sei porquê, mas eu adorei ela. Próxima pergunta. Próxima e última pergunta. Qual foi a última foto que apareceu na página inicial do seu Instagram até você fazer este vídeo? A última foto que apareceu foi essa aqui, ó. Essa. Da Bid Bernardo. Bid Bernardo. E, gente, ela posta umas fotos muito perfisas. Olha, vou até entrar no feed aqui dela, na timeline, sei lá o que que é, pra mostrar pra vocês. Olha que coisa mais linda as fotos dela, gente. Vocês tão vendo? Eu tô tremendo, né? Mas a última foto que apareceu foi a dela e eu já tô com fome, gente. Ela me posta foto com cada foto, linda. Ai, fome. Bom, gente, espero que tenham gostado da tag. E esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, não se esqueçam de dar like aqui embaixo e compartilhar o vídeo, que vai ajudar muito no crescimento do canal. Beijos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza